Salve Gurizada do Best Kickers, e aí? Beleza? Gurizada, acho que deve ser umas sete, sete e pouca da manhã, é domingo. Hoje é dia quatro de fevereiro. A gente tá indo gravar o nosso primeiro vídeo de 2018. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é o nosso dia de gravação e tal. Eu já tô aqui em casa, tô aqui separando as coisas. E daqui a pouco eu passo pra pegar o Ferreira e o Nicolas. Valeu Gurizada! Aqui já tá as nossas paradas, você percebe a nossa organização. Ferreira, chuteira... Tá tudo aqui. Então... Só vou pegar aqui pra nós regravar. Já comecemos bem aqui o dia de gravação. Porque... Como é que pode, né cara? Isso que eu botei um prego ainda. Gurizada, eu tinha dito antes que ia passar pra pegar o Nico e tal. Mas eu acho que o Ferreira conseguiu vir. Ele já deve estar vindo, passando na casa do Nico. A gente vai deixar o carro dele aqui. Daqui a gente vai... Acho que já são quase oito horas, a gente tá meio atrasado. Mas vai dar tudo certo. Tá lindo! Traz rápido! Tenta mais pragar. Tenta mais pra ver que é possível. Tenta mais pra ver a metadeira. Ô Nico! Fala Shark. Tô chegando pra gravar. Vai tomar no cu, vai limpar esse vídeo, cara. Não dá, mano. Não dá, cara. Quebrou o... Pô, vai tomar no meu cu. Regulizado. Como é que vocês tão vendo? Tô vindo gravar na capa dóce. Já deu 7 horas de viagem. Pô, tô cansado de ficar sentado já. Vem, amigos do Best Kingers! Nós estamos chegando aqui no... No Camp Nou. Aliás, para aqui. No Camp Nou do... Vai gravar, Mandu. É muito top, obrigado. Vou dar pra apertar essa câmera aí. Hã? Vou dar pra apertar. Joguei. Aí, por causa da dificuldade de cada dia de gravação. Nossa, não. Filme isso aqui, filme isso aqui. Por que tu deixou o carro aqui? Hogwarts? Chegando em Hogwarts? Murizado, estamos aqui gravando. Aqui para o Best Kickers. Estamos quase mortos de desidratação. Nicholas. Murizado, ô Ferreiro. Tô só pelo quê aqui? Tô pelo quê? 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 Quarenta mil quatrocentos e sessenta e sete graus, o quê? Fahrenheit. Tô só pela sinuca depois. Vamos gravar primeiro. Eu ia falar antes de começar esse vídeo, primeiramente uma meta de um Cadillac. Não, não. A gente já tem que falar no começo, né, Cruzão? A gente tem que falar no começo de novo. Salve, gurizada do Best Kickers. Ei, beleza? Hoje a gente tá aqui, gurizada, pra fazer o tutorial de como dar uma ponte. Gurizada. Paradinho. Se a bola for no canto direito. Salve, a gente acabou de terminar de gravar aqui. E já estamos recolhendo as paradas, o Nicão e o Fê. Tão fazendo umas fotos, umas paradas. Aqui o Nicão. Daí, Nicão. Rendeu o dia hoje, Oriente? Hoje foi fera, foi pegado, foi suado. Vamos juntos! Pô, a gente tá no momento mais esperado de todas as gravações. Vamos tomar um refri, né, mano? Um momentinho do refri. A gente só vem gravar só por causa do refri, né? Positivo. Fui segurizada. Nossa, dando zoom na espinha. Fechou o dia de hoje. O dia de amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Tamo no dia junto. Falou pra você. Tudo vai. Olha, rapaziada. Obrigado por assistir. Tamo junto. Até nós.